Fui pagar meu convênio na lotérica do mercado pago, fui colocar dinheiro no mercado pago. A moça lotérica, a moça loteria, falou que o convênio não existe. Porque o número é inválido, o código é inválido. O que eu faço agora? Que é o jeito mais rápido de colocar dinheiro no mercado pago é pela lotérica, pelo convênio lotérica. Um dos meios mais rápidos de colocar dinheiro lá no mercado pago. O que eu faço agora? A moça falou que não existe, falou que não tem, que aquele convênio não existe. Vamos embora mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele seu super like, ative o sininho e compartilhe os vídeos. Vamos lá, galera. Olha só, não é o primeiro caso, não é o segundo caso, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto. Eu já devo estar indo aqui para uns 25 casos que estão acontecendo aí, em torno do nosso país. Na lotérica. Mas esse problema aí é devido não haver treinamento para nenhum funcionário lotérica. Eles não treinam os funcionários bem treinados. Eles não capacitam os funcionários. Isso não é só lotérica, isso é no país inteiro. A quantidade de gente que era para ser profissional e, na verdade, amador no que faz, é impressionante. Só que tem uma diferença. Mas o problema todo não pode nem se chamar de amador, na verdade. Porque muitos amadores são melhores do que os ditos profissionais. Os amadores realmente têm paixão. Por isso que o nome já é amador, tem paixão pelo que faz. Agora, tem profissional aí que não está se atualizando, não está tentando melhorar, se capacitar para fazer um atendimento. Está trabalhando melhor na sua área, na verdade. Isso acontece em todos os setores do nosso país. Infelizmente, é infelizmente. A quantidade de pessoas incapacitadas que tem como profissionais hoje em dia é muito, tá? Pessoas que não querem saber de se atualizar, acham que sabem tudo, que está com o rei na barriga e que está sabendo de tudo. Eu, como exemplo, eu sempre estou procurando aprender alguma coisa. A verdade é essa. Eu sempre estou pesquisando, tentando me atualizar, tentando aprender da melhor forma possível para poder passar para outras pessoas e também para não ficar desinformado e desatualizado. Tá ok? Então, galera, com isso, a lotérica aí está tendo esse problema. Já várias pessoas já vêm perguntar para mim se acabou o convênio. Não, o convênio não acabou, não. O que não acabou é a incapacitação no nosso país. Eles são incapazes de se capacitar, de se atualizar, de se informar, de estudar para poder trabalhar naquela área. Dentro da loteria, eu tenho a certeza que eles deveriam implantar um sistema que a pessoa tem que se atualizar todo mês. Tem que sempre estar se atualizando, se tornar mais inteligente para poder trabalhar lá, porque ali está mexendo com o computador. Ali está mexendo com tecnologias. Então, ali o correto é a pessoa sempre atualizando, tá? O convênio do mercado pago com a lotérica não acabou, não. O convênio com a lotérica existe até hoje. Não vão acabar com isso tão cedo. O mercado pago não é bobo de acabar com isso tão cedo. Por que ele não é bobo de acabar com isso? Porque ele sabe que é vantagem. Ele sabe que dá certo. Ele já viu isso que dá certo. O que está acontecendo aí é o seguinte. Em algumas regiões, na verdade, por coincidência, por coincidência, acredite você ou não, os mesmos DDDs, de onde estão vindo essas reclamações aí, que não foi atendido, que não foi bem atendido, que a moça falou que aquele código não funcionava, ou então falou que aquele convênio não existia, que aquele convênio já acabou, coisas do tipo, são os mesmos DDDs, são DDDs idênticos de outros lugares, tiveram problemas aí no final do ano, no início desse ano, no mês passado, com questão do depósito. No caso do convênio lá, colocou o dinheiro, em vez de entrar dentro de uma hora, foi entrar daí a três dias. Isso devido que essas regiões são lotadas de apostadores, pessoal que joga na Mega Sena, na Aquino, acho que time Mania, lotofácil, e por aí vai que eu não lembro o nome de todos esses jogos, não. Não jogo, então eu não consigo lembrar o nome. Na hora desse próximo vídeo, se eu tiver que falar nisso de novo, eu vou pegar, vou colocar uma tabela aqui de nome de jogo da loteira, que eu vou falar pra você todos os nomes de jogos, tá ok? Mas eu não sei falar o nome de todos não, mas enfim, são regiões onde tem grande quantidade de apostadores. Tô pressupondo que talvez eles não estão querendo fazer esse atendimento, vamos pressupor, vamos dar a lei da dúvida pra esse funcionário que falou que não existe mais o convênio e que acabou. Vamos dar a dúvida pra ela aí, vamos ficar naquela dúvida, que talvez a pobre da moça foi obrigada pelo seu chefe a não receber porque poderia ali fazer o tráfico de dinheiro ali, fazer ele ficar mais lento ainda do que já costuma ser no dia que o pessoal aposta. Vou fingir que é isso, só que na verdade nem isso não, é falta de capacitação mesmo. É falta de capacitação porque dos mesmos lugares que veio os EDDs, que o pessoal reclamou que demorou, passou três dias e caiu. Isso aí atrasou por conta de muita gente jogando. Tá ok? Agora, quando acontece esse tipo de coisa, você precisa fazer aquele depósito ali, porque você precisa comprar como exemplo, você precisa comprar como exemplo um remédio que você não encontrou na sua região, você não encontrou perto, nem próximo da sua cidade. Você precisa comprar aquilo que você achou no mercado livre e vai chegar dentro do prazo pagando pelo convênio. Ou então você comprou alguma outra coisa também que é de extrema importância para você, ou para o seu... Agora está com o coronavírus, serviço no momento não seria, mas no caso, extrema importância para a sua vida. Quando acontece esse tipo de coisa, meu amigo, você tem algumas opções. Uma das opções é você, de preferência, filmar escondido esse atendente, essa atendente, falando que aquele convênio não existe. Arrumar a câmera discreta, então até mesmo com o celular, finge que não é nada, só dá com o celular na mão e filma. Filma de preferência, pega o som em bom áudio, entendeu? Pega aquele áudio ali bem limpo. Para você pegar ela falando isso. Chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, porque ela não está prestando serviço, você ficou na fila, você não chegou lá e não tinha ninguém. Aposto que você tenha entrado em fila e você não foi atendido da forma correta. Ela está te negando o atendimento. Atendimento é uma coisa que existe. Não é coisa da sua cabeça, não. É coisa que existe. Chama a polícia, faz o boletim de ocorrência. Dá um pulo pro con. Se você não quer chamar a polícia, diz, tudo bem. Dá um pulo pro con. Abre a reclamação lá. Porque o que acontece? Não tem os jogos aí que eu acabei de falar, como exemplo Mega Sena e Quina? Mega Sena e Quina como exemplo. Os outros jogos também que eu falei, enfim. Eles estão ali na lotérica, correto? Qualquer loteria do país, você compra aqueles jogos. Qualquer loteria. A menos que a cartelinha deles tenha acabado. Aí você não vai conseguir comprar. Mas qualquer loteria você compra o jogo. Tá certo? Você consegue apostar. Tá ok? E mesmo a cartelinha acabando, você não consegue fazer a aposta só falando os números pra atendente e guardando aquele comprovante que você fez a aposta. Mas, enfim, vamos lá. Os jogos existem em qualquer loteria. Isso não é só pros jogos, não. Eu tô mostrando pra você o caminho pra você chegar na conclusão. Que é a mesma que eu tenho e a mesma que todo brasileiro tem. Da mesma forma que você consegue fazer jogo em qualquer lotérica do país, você consegue fazer pagamento e você consegue também mexer com o convênio. O convênio não tá só na lotérica, o convênio do mercado pago com a loteria, não tá só na lotérica de Carangola, não tá só na lotérica de Juiz de Fora, não tá só na de BH, não tá só na, como exemplo, lá de Goiás, como exemplo, na cidade lá metropolitana de Goiás. Não tá só nessa cidade metropolitana de Goiás. Não tá só em São Paulo, capital. Não tá só no Rio, capital. Não tá só em Maricá. Não tá só em Noam. Não tá só em Niterói. E não tá, como exemplo, só em Santa Cruz da Serra, Campo Grande. Enfim, não tá só nesses lugares. Tá em todas as lotéricas. Aonde está a lotérica da Caixa, o convênio é aceito. É um trato, é um contrato que existe entre o mercado pago e a loteria. Aonde estiver lotérica, está o convênio do mercado pago. A culpa não é sua, cliente do mercado pago, da loteria ter atendentes mal informados, mal instruídos, mal capacitados. Então, meu amigo, você tem total direito, você tem total razão. Se você foi lá e esperou na fila, foi um, foi duas, foi três vezes, você esperou na fila, e aquela pessoa, de preferência, tente outra pessoa, não tente ser um atendente, não. Talvez um é incapacitado, talvez o outro é melhor, talvez o outro tenha a capacidade de fazer aquilo pra você. Você não ficou na fila à toa, não. Você tem que ser atendido ali. É obrigação dele se atender. Ainda mais pra uma coisa que existe. Eles negarem esse atendimento pra você, você tem direito de ir no proponho, você tem direito de chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, você tem direito de filmar. Você não precisa mostrar que você está filmando, não. Filma mais na calada. Porque o bandido, você não vai falar pra ele, eu estou armado, vou te dar um tiro. Porque se ele estiver com arma, ele vai te tirar antes. Então, você pega o bandido na moita. Pega o bandido na calada. Tá ok? Você tem direito de proponho, tem direito de pequenas causas, tem direito de tudo quanto é esse lugar. Entendeu? E com isso aí, você mete um processo muito bem colocado naquela lotérica, naquele atendimento ali. Ainda mais se por acaso existir algum gerente, bobão, que não se atualiza e falar que não existe o convênio. O convênio existe, o convênio está aí pra todo mundo usar. Tá ok? Então, infelizmente, o método é você entrar com o processo. Em outras circunstâncias, você pode, como exemplo, se a cidade não for muito longe, só pra você fazer o teste, pra você ver que o meu canal não mente, que eu não mito. Em outras cidades, com o povo capacitado, você consegue mexer com o convênio no mercado pago. Entendeu? Qualquer outra cidade, na sua cidade só tem uma lotérica, vai em outra cidade, tem mais uma lotérica pra você ver. vão fazer pra você, é só você mostrar ali o print do seu código, do seu nome certinho, do seu CPF, e lá eles vão puxar no computador deles, vai aparecer o valor. Se você tiver colocado mais um valor, vai aparecer todos os valores, vai dar o total embaixo. e você fala, não, eu quero pagar o de tanto. Você pode gerar um de 10, um de 20, um de 5 reais, 4 reais, pode gerar um convênio de mil reais, enfim, várias opções, até 1.500 reais você pode gerar. Então, ali, você tem um, eles vão ver ali pra você, tá? O que eu deixo a dica aqui hoje pra você, procure seus direitos, procure a justiça, porque eles estão errados. Se eles estão digitando o código errado, se eles estão indo no lugar errado, a culpa não é sua, a culpa é deles, por falta de capacidade deles, falta de interesse, falta de estudar, falta de se atualizar, tá ok? Eu vou ficando por aqui, galera, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, pra outras pessoas tiverem essa mesma dúvida, se tiver algum amigo que tá passando por essa situação, compartilha pra ele aí, pra ele pegar essas dicas aí, e vamos embora, vamos pra cima, vamos fazer esse povo aprender a trabalhar, já que eles estão nessa gracinha de não querer trabalhar, vamos fazer eles aprender a trabalhar, é o jeito, é o jeito a gente obrigar de trabalhar com processo, com alguma coisa do tipo, porque o correto é desatender a gente bem atendido, a gente já tem que muitas vezes pegar fila, fica na fila mais de uma hora, correto lá tem uma, existe uma lei de 15 minutos, 30 minutos, a gente fica na fila, dependendo do dia, a gente fica na fila mais de 7 horas, não é brincadeira não, a gente teve vezes aí que eu conto mais novo, eu fiquei na fila mais de 7 horas, fazer um pagamento, entendeu? Bom, mas eu vou ficando por aqui, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.